O Sotogari, o Sototoshi. Acho que já tinha inglês. O Sotogari, o Sototoshi. O Sotogari, o Sotoguruma. O Sotogari, o Sototoshi. O Sotogari, o Sotogari. O Sotogari, o Sotogari. Obrigado. O osso. O osso. O osso. O osso. O osso. O Kuzushi continua. Passando por quê, ó. Trauma pra trás e por ele. Também mexe no Kuzushi, eu digo no Kuzushi. Certo? O osso. O osso. Ele pode estar na rocha. Ele levanta. Já no Kuzushi. Parala. Governou? O osso aqui, ó. E já dá, não percebe que o quadrinho está chave, a cabeça correta, os ruxos, e isso é correto. Posso atogar, já estou atogurumando. E a perna, não tem reação que eu tenho para mudar a sua atividade, a sua defesa. Faço isso aqui automaticamente para utilizar a sua defesa. Aperte-se na sua defesa. Aperte-se no lado da sua defesa. Aperte-se no lado da sua defesa. Deve ser que ela tem uma defesa. Aperte-se no lado da sua defesa. Rotação No quadril O que não pode esquecer Sabe pessoal? Vai Tchau